Olá, seja bem-vindo à TVA, a TV dos catarinenses. Estamos começando mais uma edição extra. Programa que repercute as principais informações do Parlamento de Santa Catarina, sempre com a presença de colegas jornalistas de todo o Estado, colegas que colaboram com o programa e que ajudam com a sua opinião e com as suas informações a melhor esclarecer o trabalho do Poder Legislativo catarinense. E hoje no nosso programa estamos recebendo dois grandes amigos e grandes colegas do jornalismo catarinense, expoentes profissionais. Paulo Chagas, da TVBV. Uma satisfação enorme ver o Paulo Chagas novamente nesse espaço e compartilharmos juntos das informações e, claro, da opinião sempre contundente e precisa do colega. Como é que está, Lages, meu caro amigo Paulo Chagas? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano. Tudo bem a você, Fábio. Enfim, a todos vocês que compõem a nossa equipe aí da Leste. Olha, cara, friozinho na cidade de Lages. Não dispensa um chimarrãozinho durante a gravação, que é uma maneira de a gente suportar esse gelinho que está aí fora, o tempo nublado, não se sabe se chove ou não chove. Mas estamos aqui, apostos, para mais este programa, Fabiano. Acerto. Obrigado, Paulo. Satisfação em vê-lo realmente por aqui. Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net, grande colega, experiente jornalista. É uma satisfação enorme o ver por aqui, Fábio. E seja bem-vindo aqui ao nosso programa, o Edição Extra. Como é que está o colega? Fabiano, é um prazer participar mais uma vez do programa. A gente sempre discute temas relevantes, pensando a Catarina. É um prazer novamente estar por aqui e conversar com vocês, com os telespectadores da TBA. Sem dúvida alguma, programa aqui semanal, ao vivo, também pela TVA e, claro, no YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E não se esqueça, busque lá no canal do YouTube a Alesc, assista ao programa e não se esqueça de acompanhar todas as informações da TV dos catarinenses e, claro, o trabalho do Poder Legislativo. E hoje, no nosso programa Edição Extra, nós vamos falar da Alesc Itinerante, vamos falar da reunião da Bancada do Oeste com o secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, repercutir a situação dos nossos irmãos gaúchos que atravessam um momento de grande instabilidade e dificuldade. estas e outras pautas que aqui você acompanhará no nosso Edição Extra. E para que a gente comece o programa, vamos falar de 190 anos da Assembleia Legislativa. 1.834 marca efetivamente o início do parlamento catarinense. 1.834 para 2024, 190 anos. E para marcar esse momento, a Assembleia, através do presidente Mauro de Nadal, tem descentralizado algumas sessões por região. E a primeira delas aconteceu em Blumenau, com a participação expressiva dos deputados e, principalmente, uma avaliação muito positiva do presidente Mauro de Nadal. Fábio, tirar Alesc de Florianópolis e levá-la para as regiões, com toda certeza, isso aproxima o parlamento dos catarinenses e faz com que os deputados também possam conhecer melhor as demandas de cada região. Como você avalia essa iniciativa do parlamento, do Estado, em especial, essa iniciativa do presidente Mauro? Perfeito. Antes, eu quero mandar um... Acabei não fazendo isso na minha primeira entrada. Quero mandar um abraço para o Paulo. É sempre um prazer estar conversando com ele, mesmo que à distância. Um abraço, Paulo. Eu já falei isso em uma outra oportunidade aqui na edição extra também, quando a gente falou, quando a gente conversou sobre o projeto Alesc de Irante, que ainda não tinha começado, tinha sido apenas anunciado. Eu acho muito interessante essa iniciativa, acho que é uma boa maneira de começar a celebrar os 190 anos do Legislativo Estadual. Primeiro que aproxima, realmente, os deputados da comunidade. Muita gente não tem condições de ir à Assembleia Legislativa, acompanhar os trabalhos aqui. Então, é uma oportunidade de regionalizar, de aproximar, de discutir com mais efetividade os problemas da cidade, e também não só da cidade, mas da região. Para a gente ter uma ideia, foram 57 matérias aprovadas, 25 entidades foram ouvidas pelos deputados nos dois dias de Alesc de Irante, lá na cidade de Blumenau. as sessões ordinárias já realizadas, reuniões das comissões. Quer dizer, as pessoas conseguem ter mais uma ideia de como é que funciona o parlamento na prática, no dia a dia, mesmo que seja só durante dois dias, e também discutir temas relevantes. a participação da comunidade mostrou que é relevante, que a comunidade considera positiva esse tipo de iniciativa. O presidente Moro de Nadal fez uma avaliação positiva e não poderia deixar de ser. A gente só teve a primeira, que foi do Menal, a próxima vai ser... A gente vai ter mais quatro, quatro, a próxima, a sua empilha no início de junho, depois que existia uma plagem de Chapecó. Agora, Paulo, tem uma questão que eu achei muito importante, porque a sociedade só enxerga o trabalho no plenário, mas tem um trabalho importantíssimo, que são das comissões, e são várias comissões que a Casa tem. E as comissões também realizaram as suas reuniões deliberativas, nesses momentos lá, ou neste momento, em Blumenau mesmo. O que vai acontecer também nas regiões, como agora há pouco o Gadotti acabou de destacar no cronograma. É importantíssimo esse trabalho também, que as pessoas tenham noção do que as comissões fazem. É, Fabiano, primeiro, eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa na comemoração dos seus 190 anos. É um tempo expressivo e com certeza de muitas realizações, e neste momento, nesta data, essa participação mais efetiva dos parlamentares através das sessões itinerantes dá uma demonstração de interatividade e realmente aproxima a comunidade junto com os parlamentares em discussões que carecem de uma visão mais ampla das comunidades. É neste momento de aproximação que realmente as comissões acabam buscando temas relevantes, apresentados até pela sociedade visitada, e diante deste ato, diante destas discussões, os avanços são realmente relevantes. e é por aí. A Assembleia Legislativa tem tomado decisões importantes ao longo desse tempo todo e principalmente nesta nova gestão e nós acompanhamos bastante de perto. A sessão itinerante de Blumenau também trouxe à tona vários assuntos importantes ligados especialmente à segurança pública, foi relembrada aquela tragédia na escola de Blumenau e, obviamente, também relembrada à tragédia de Saudades e à necessidade de continuar com esses projetos de segurança pública no que tange à prevenção desses fatos que ainda a gente não está livre de acontecer em qualquer ponto de Santa Catarina ou do Brasil ou do mundo. Mas, enfim, é nesse tocante que as comissões entram com as suas proposições e, a partir delas, então, são alinhavadas as propostas para depois serem levadas ao plenário e assim termos a aprovação. Eu quero esperar com muita expectativa a presença dos nossos deputados aqui na cidade de Laje, até nem lembro direitinho a data que vai ser aqui na cidade de Laje, depois você dá uma relembrada aí, mas, de qualquer maneira, essas sessões itinerantes vão dar uma nova dinâmica à gestão dos parlamentares, do parlamento catarinense e, realmente, dar uma notoriedade maior ao trabalho exercido pelos parlamentares, pelas comissões, pela presidência da Casa e, com certeza, as comunidades que vão participar devem ainda se preparar para apresentar as suas proposições e dar, assim, uma amplitude a todas as discussões que serão, então, tomadas nesses dias em todas as demais sessões itinerantes nas cidades que estão por vir, Fabiano. Sem dúvida alguma. E o outro assunto que é importante para aquela região de Blumenau foi a questão das barragens. O Rio Grande do Sul atravessa uma situação dificílima que está em todos os veículos de comunicação, com toda certeza os colegas também já comentaram desse assunto nos seus veículos de comunicação, seja na TVBV, seja no fabiogadotti.net, da situação que atravessa o Estado Gaúcho. E para Santa Catarina também é um assunto, é um ponto de atenção que foi pauta em Lages, ou melhor, em Blumenau e será também em Lages essa questão da prevenção a desastres naturais. e Santa Catarina infelizmente atravessa pontos de atenção com isso, atravessou no passado também tragédias relacionadas a essa situação de chuvas, a exemplo do último ano. E não tenho dúvida alguma, Fábio, que é importante os deputados catarinenses com certa frequência lembrarem da defesa civil, do trabalho que é realizado também em prol da prevenção, tu não concorda? Com certeza, Fabiano. A gente vai falar mais sobre esse assunto depois, quando tratado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que nessa durante essa tragédia no Rio Grande do Sul, nos últimos 10, 12 dias, a gente percebeu que Santa Catarina está à frente do nosso Estado vizinho nesse assunto, até em função da experiência catarinense em relação a vários enchentes nos últimos anos. Mas, mesmo assim, é inegável constatar que Santa Catarina, há muito a ser feito em Santa Catarina, também as enchentes do final do ano passado foram várias em muito pouco tempo, com muitos prejuízos, muitos abrigados, mostrou isso, reforçou isso. Eu tenho falado, já falei várias vezes, que as regiões, especialmente do Alto Vale, deveria fazer uma pressão muito maior em relação às autoridades, sejam elas do legislativo, do executivo, do estado, do municipais, no sentido de garantir obras mais efetivas e prevenção às enchentes. O governador José Zingmel assinou agora no final de semana o serviço para o início das obras lá de dragagem do Itajaiá Sul. É um início, é muito importante que isso esteja sendo feito. Era uma obra já há muito tempo solicitada, indicada pela comunidade, porque é um dos fatores de prevenção ali na região. É lógico que nesse pacote, que, aliás, o pacote já foi até detalhado pela agência japonesa de investimentos, que fez um trabalho minucioso sobre isso, que inclui a limpeza dos rios, a dragagem, que inclui mais barragens, que inclui também a correção e o conserto dos problemas evitados nas barragens atuais. Se vê agora no Rio Grande do Sul, há problemas que eles tiveram com as barragens de lá e tiveram efeitos drásticos em relação às vidas humanas e depois a gente vai perceber também a economia e os prejuízos materiais. Sem dúvida alguma. Paulo Chagas, já que o Fábio toca nesse assunto especificamente do início da dragagem do Rio Itajaí Sul, a questão das barragens que no passado a LESC capitaneou com muita maestria também esse assunto, o governo do Estado e a Assembleia trabalharam juntos nesse sentido. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, Santa Catarina realmente está dando uma mostra do que deve ser feito diante do perigo e diante dessas prevenções. O trabalho que está sendo feito já no Rio Itajaí Sul e também a construção de barragens que vem sendo um assunto discutido há muito tempo tem sido um modo muito importante para que nós possamos cada vez mais nos prevenir. as enchentes do ano passado aqui em Santa Catarina já provaram que estas necessidades são preementes. Eu tenho até uma colocação em tom de crítica com relação à nossa região serrana. Lages, por exemplo, é cortada pelo rio Cará e é um rio que sempre a cada enxurrada, a cada chuva forte já causa estragos em muitos bairros da cidade. E quando chove demais, outros bairros são completamente alagados, como é o caso do Cacetiro, do bairro Habitação e essas comunidades ainda aguardam por uma solução. A crítica vem no fato de que há pelo menos seis anos o município de Lages requereu um estudo aprofundado de soluções para que isso seja prevenido aqui na Serra Catarinense, principalmente na cidade de Lages. Esse estudo prevê a construção de pelo menos duas barragens, a construção de um túnel para poder escoar melhor a água do rio Caveiras, que é o que exatamente represa o rio Cará e acontecem as enchentes, mas esse estudo ficou na gaveta. Há pelo menos 30 dias, a Associação Empresarial de Lages, a ASIL, também teve uma reunião e esse estudo foi novamente apresentado. Não se sabe a partir de agora qual será a alternativa, porque os recursos necessários ultrapassam a 60, 70, 80 milhões e nada foi feito para tentar buscar esse dinheiro e assim então aplicar em barragens aqui na Serra Catarinense e na cidade de Lages. Ou seja, o estudo está feito, não foi buscado recursos nenhum. A sociedade empresarial também tomou conhecimento desta iniciativa e a gente torce para que nenhuma chuva torrencial volte a alagar a cidade de Lages, principalmente nesses bairros, porque se tem um projeto mas não foi sequer buscado recursos nem uma conversa sequer em Brasília foi tentada para alivar alguma maneira de buscar esse dinheiro e tentar fazer pelo menos uma das barragens. Então, essa é uma crítica, é uma situação que precisa ser pensada e que precisa ser colocada em prática independente de gestão municipal, Fabiano. Sem dúvida alguma. Para afindar, Fábio, essa questão das barragens em Santa Catarina é uma experiência catarinense que a gente está começando inclusive a exportar para outros estados do Brasil. Porém, olhar para elas com atenção, fazer as vistorias é uma necessidade importantíssima para que tragédias maiores não venham a ser provocadas inclusive por estas. Coisa que os deputados estão alertando. sobre lajes, meu caro Paulo, esse assunto do Rio Cará, do Rio Caveiras, também já foi pauta de deputados da região serrana lá na Alesc. Mas eu jogo para ti, Fábio, é importante a vistoria, o acompanhamento que essas estruturas todas estejam em dia como os deputados e de várias regiões do Estado têm também conclamado, principalmente depois da tragédia de Brumadinho e do rompimento no Rio Grande do Sul da barragem do 14 de julho, não é? Exatamente. Santa Catarina tem uma lição de casos a fazer nesse sentido e já há um bom tempo que isso vem sendo alertado. Em relação, por exemplo, à barragem de Tuporanga, existe uma comporta que precisa receber reparos, já tinha lançado uma licitação para fazer isso, teve um problema ano passado, enfim, tem emergencialmente essa tarefa em relação especificamente às barragens, tem emergencialmente a tarefa de fazer as correções e os reparos que forem necessários. Em seguida, ter um trabalho, um projeto de monitoramento e manutenção constante das estruturas. Terceiro, não menos importante, aliás, tem que ter trabalhado comitantemente, a previsão, um estudo sobre novas barragens que forem necessárias de discutir com a comunidade, com as comunidades. Este é o Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar do Rio Grande do Sul que atravessa essa grande e grave dificuldade. Vamos repercutir o que o Parlamento de Santa Catarina também explanou, conversou e opinou a respeito disso e o que os catarinenses também estão fazendo pelo vizinho Estado Gaúcho. É só um instante, nós já voltamos. Estamos de volta com o Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses. Muito obrigado pela tua companhia. Não se esqueça, estamos também lá no YouTube. Não deixe de seguir as redes sociais da Alesk, a TV dos catarinenses e, claro, do Parlamento de Santa Catarina. E hoje o nosso programa Edição Extra está especial com a presença desses dois grandes amigos e convidados que abrilhantam o nosso programa. Paulo Chagas da TVBV e Fábio Gadotti do site fabiogadotti.net. Dois grandes colegas, amigos, jornalistas que são muito bons para Santa Catarina. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que atravessa uma grave situação e Santa Catarina já começa inclusive a receber migrantes gaúchos para regiões próximas ao Estado gaúcho, ao Rio Grande do Sul e Florianópolis também já começa a receber pessoas fugindo das enchentes. E o Parlamento catarinense, além de se compadecer da situação, também traz a sua solidariedade ao Rio Grande do Sul porque a situação é trágica. Nós estamos com pelo menos dois milhões de pessoas impactadas, mais de seiscentas mil pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul e é uma tragédia e é uma tragédia que com toda certeza impactará por muitos anos o Brasil, mas principalmente o Sul. Paulo Chagas, é importante este acolhimento de Santa Catarina ao seu vizinho mais próximo, lembrando que Lages tem uma relação muito próxima, nós do Oeste em especial, uma relação muito próxima, seja cultural e de irmandade com o Estado vizinho, não é verdade? Fabiano, Fábio, realmente é uma situação que a gente às vezes ainda não tem uma dimensão tão grande dos fatores que estão acontecendo porque a gente acompanha um pouco mais de longe, mas a partir de depoimentos de pessoas que lá estiveram, inclusive lagianos, que se candidataram a ser voluntários e já estiveram lá atuando na linha de frente, os relatos são realmente comovedores. Eu sou gaúcho, nascido na pequena cidade de Nonuai, fica ao norte do Rio Grande do Sul, a divisa com Chapecó ali, a divisa apenas pelo Rio Uruguai, e a gente fica emocionado ao ver praticamente todas as informações que nós recebemos. Eu acompanho quase que diariamente todos os noticiários, todas as televisões fechadas e abertas estão praticamente acompanhando, enfim, todos os veículos de comunicação e não tem como nós também ficarmos de fora dessas informações e tudo isso causa uma comoção muito grande e eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes me emocionei. Afinal de contas, são meus patrícios, são meus conterrâneos, são os gaúchos, eu moro em Santa Catarina mais da metade da minha vida e já me considero na brincadeira de um cataúcho. mas, enfim, é uma situação que nós estamos hoje procurando ajuda ou dar a melhor forma de ajuda. Todos os municípios de Santa Catarina estão imbuídos nessa campanha de solidariedade. Lages praticamente enviou cerca de 35 carretas e toneladas e toneladas de mantimentos e agora a gente vê Santa Catarina inclusive eu acabei postando hoje em minhas colunas que Santa Catarina foi gigante aliás, está sendo gigante na ajuda aos irmãos gaúchos em todos os sentidos enviando mantimentos enviando pessoas bombeiros policiais cães farejadores e agora técnicos da Celesc para ajudar também na manutenção da energia elétrica e ressaltando também Fabiano a importância de os municípios adotarem uma cidade gaúcha e também mandando seus equipamentos dentro da legalidade com aprovação do Tribunal de Contas com aprovação de câmaras de vereadores ou mesmo através de decreto municipal como Lages fez e anunciou então a ida a Mussum e nesta quarta-feira uma equipe foi ao Rio Grande do Sul na cidade de Mussum com máquinas caminhões equipamentos diversos e assim as coisas vão se encaminhando para uma reconstrução mas o momento ainda é extremamente grave as pessoas ainda não tiveram na totalidade as águas baixadas e quando baixarem nós vamos ver também uma uma catástrofe ainda maior do que nós já vimos enfim vamos comentando a respeito desse assunto em módulos e o Fabiano você Fabiano e você Fabio terão muito a dizer também a respeito disso porque se a gente for se eu for simplesmente continuar comentando eu tomo conta desse bloco mas vamos tocando então como eu disse em módulos Fabiano sem dúvida é muito assunto é muita informação mas também Fabio é muita solidariedade dos catarinenses o Paulo comentou dessa situação realmente o catarinense está de parabéns o catarinense realmente mostrou que é solidariedade que é partícipe da dor e da dificuldade do seu próximo é isso aí o Paulo tem razão é uma situação muito complexa as cenas que a gente tem visto no noticiário são muito desoladoras tristes não tem como a gente não se emocionar com os relatos com as imagens enfim tudo que a gente vem acompanhando nos últimos dias primeiro queria falar um pouquinho sobre o que você falou antes Fabiano em relação ao a vinda de muitos moradores do Rio Grande do Sul para Santa Catalina em busca de oportunidade em busca de abrigo temporário a gente vai morar e eu acho que esse é um movimento inevitável que vai acontecer em maior ou menor proporção Santa Catalina tem que estar preparada para isso e tem que acolher na melhor forma possível como sempre acolheu porque realmente os reflexos vão ser muito maiores do que a gente imagina na minha percepção as águas não baixaram ainda na maioria da cidade a gente já está percebendo prejuízo gigantesco e aqui eu não falo só no prejuízo material mas o impacto na vida das pessoas muitas famílias não tem mais nem casa para morar não tem mais nem ponto de referência de teto muitas empresas especialmente as menores não vão ter condições de continuar então empregos serão perdidos enfim os impactos são gigantescos vai ser muito difícil até de dimensionar em termos de volume de dinheiro agora voltando entrando na questão que você falou da solidariedade a gente Santa Catarina ao longo dos anos já foi vítima de várias intempéries e foi ajudada pelo país inteiro então assim a gente não poderia esperar outra coisa de atalimento mas mesmo assim há iniciativas em todo o estado seja prefeitura empresa de maior ou menor porte entidades da sociedade civil pessoas físicas enfim realmente é impressionante emocionante também a mobilização Santa Catarina para os atingidos no Rio Grande do Sul você falou muita gente mais acho que um pouco de 2 milhões de pessoas afetadas são mais de 150 mortos existem mais de 100 pessoas desaparecidas ainda é uma situação que grave crítica e Santa Catarina tenho certeza que vai continuar ajudando essa corrente do bem ainda precisa continuar durante um bom tempo A reconstrução será lenta gradual e vai demandar muitos e muitos recursos coisa que os deputados de Santa Catarina se solidarizaram de todos os partidos de todas as formas e uma das falas me chamou bastante atenção Paulo nós três jornalistas e foi comentado da importância da comunicação e do rádio a pilha algumas campanhas inclusive para arrecadar rádio a pilha para as pessoas terem acesso a informação porque ainda há muitas regiões sem energia elétrica felizmente as telecomunicações foram restabelecidas nesta semana em todos os municípios atingidos mas ainda há regiões em que o rádio a comunicação é bastante precária e olha a importância também do nosso trabalho vamos puxar um pouco a brasa para o nosso assado Paulo Chagas é Fabiano o rádio tem sido realmente uma ferramenta importante porque muitas cidades ainda não tiveram restabelecimento total da comunicação e esse pessoal praticamente ficou sem energia sem celular sem bateria sem internet sem nada e a comunicação ficou basicamente numa bandeira em cima da casa para ver se um helicóptero acabava sobrevoando e aí os pilotos enxergarem foi muitas situações nesse sentido ou barqueiros vendo essas pessoas em extrema necessidade o rádio de pilha eu tenho acompanhado vários veículos de comunicação fazendo uma espécie de campanha para enviar ao Rio Grande do Sul o radinho o velho radinho que já serviu por muito e muito tempo principalmente quando a gente viveu as guerras primeira e segunda guerra mundial que o radinho de pilha passou a ser a principal ferramenta de comunicação as pessoas se reuniam as famílias para ouvir os assuntos da guerra eu lembro quando eu era criança minha avó contava isso que a família se reunia eles tinham lá um radião enorme de pilha de pilha não não sei se era de energia elétrica era que era um rádio enorme e a família a avó contava que eles se reuniam lá na casa para ouvir mas enfim é muito importante que a gente lembre ainda Fabiano que as campanhas não devem parar porque a situação é extremamente grave vai continuar por muito tempo vai perdurar talvez para todo ano e ainda para o ano que vem essa reconstrução ainda carece de uma atenção especial não somente das comunidades solidárias como tem sido Santa Catarina dos municípios que estão enviando mantimentos e maquinários e tudo mais mas especialmente exatamente dos governos estaduais de todo o Brasil e a gente já tem acompanhado inclusive a solidariedade da Europa dos Estados Unidos e de outros países que já estão enviando recursos para o Rio Grande do Sul a reconstrução vai passar provavelmente de 20 30 bilhões além de toda a manutenção estrutural das famílias das empresas que vão precisar aí de um amparo muito fora do normal isso tudo a gente tem que estar ciente diante dessa necessidade agora chegando o frio o inverno e a gente também vai ter que continuar talvez nas campanhas do agasalho olhar muito mais para o Rio Grande do Sul do que para nossa própria gente a questão que eu quero citar da migração muitas pessoas obviamente estão desoladas e descontentes talvez do lugar em que elas estão morando e provavelmente muita gente vai decidir deixar esses lugares e Santa Catarina tem sido um ponto atrativo parabéns a Criciúma Tubarão que já estão organizando pontos de recepção para fazer aí a triagem dessas pessoas e talvez encaminhar para o mercado de trabalho uma forma de encontrar um lugar para que elas possam morar e é certo que Santa Catarina vai ter uma população adicional a partir de agora sem dúvida alguma viu Paulo sem dúvida alguma quero citar que Araranguá já recebeu muitos migrantes muitos mesmo e quero contar uma situação Fábio você que falou aqui da capital fui pegar um Uber aqui na cidade aqui na Florianópolis e este motorista que me transportou estava há três dias aqui nesta cidade se abrigando devido a situação que a sua família enfrentava no estado gaúcho então aquilo que o Paulo disse vamos ter que nos preparar para acolher abrigar e que essas pessoas consigam voltarem para suas atividades para os seus trabalhos voltarem para o Rio Grande do Sul porque não que Santa Catarina não os receberá já os recebe e vai os acolher com toda certeza mas creio que o coração deles ficou no Rio Grande do Sul diante de tudo isso que agora estão enfrentando qual que é a tua opinião sobre isso a tua fala a respeito desse tema também do acolhimento como eu falei na minha fala anterior da Catarina não tem outra alternativa a não ser receber e garantir isso tudo os municípios acreditam que a maioria vai fazer isso vai acolher é uma característica inclusive do povo catarinense eu acho que esse movimento vai acontecer não sei se menor ou maior proporção isso só o tempo virá a gente tem uma experiência da Catarina volta a falar virtude das intempéries das catástrofes que a gente já enfrentou que é a resiliência muita gente passou já por muitas agentes com prejuízo grande também e persistiu é lógico que são casos de caso tem casos muito mais graves que a gente está percebendo pelo noticiário lá em sul talvez as pessoas não tenham condições de continuar na mesma atividade ou na mesma empresa ou no mesmo local onde moram são casos fora da curva realmente que a gente não consegue nem dimensionar o aspecto pessoal que seria mas de qualquer forma eu acho que vai acontecer esse movimento e espero que Santa Catarina se prepare para isso no sentido de infraestrutura mas no sentido de principalmente humanitária mesmo de acolher bem essas pessoas esse movimento que você falou do motorista de Uber eu acho bem interessante o seu relato porque eu acho que esse é um movimento que vai acontecer bastante a gente já vê em Florianópolis isso pessoas de outros estados especialmente no Nordeste que vem para cá em busca de oportunidades e começam a trabalhar no primeiro momento como exercício de aplicativo nossa de Uber mas nas outras plataformas também então acho que isso talvez seja a primeira característica desse movimento forte que sente no Rio do Sul mas mas eu acho realmente inevitável fazer bom para a gente findar Paulo Lages é uma cidade uma região que tem a sua agricultura muito forte muito presente mas a economia toda do Rio Grande do Sul e aqui eu quero falar especificamente da agricultura será muito afetada até mesmo nas regiões que não tiveram enchentes tão fortes como naquelas regiões que já é divulgada pela imprensa e vários produtores rurais de todo o estado estão encaminhando alimento para o gado de corte para os suínos para as aves enfim para também fazer a manutenção da economia gaúcha é uma iniciativa também bastante positiva né Paulo sim até esta semana eu acompanhei esse tipo de informação através da Federação da Agricultura de Santa Catarina a FAESC exatamente citando essa prioridade de que também se olhe exatamente para os produtores rurais para também os produtores de grãos e o Rio Grande do Sul é realmente referência nessas áreas da economia a gente acompanhou campanhas diferenciadas por exemplo aqui na Feira do Terneiro em Lages nas etapas realizadas foram feitas campanhas de arrecadação para enviar a produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul com uma boa arrecadação com essa visão então o agronegócio também procura dar um amparo aos seus irmãos que atuam nesse segmento e exatamente você citou porque os animais que ainda estão sendo tratados que não morreram em outras regiões precisam também de uma alimentação porque em muitas regiões alagadas era de onde provinham esses alimentos para esses animais para os suínos para as aves para o gado enfim isso tudo precisa ser visto então como você bem interpretou são diversas as áreas ou todas as áreas que a sociedade do Rio Grande precisa de atenção desde a menor a maior todo tipo de contribuição não só agasalho alimento para pessoas ou águas ou coisa parecida precisam ser enviados para o Rio Grande do Sul e muito bem pensada essa questão do agronegócio porque eles também se ajudam e estão solidários e isso não vai faltar com certeza uma atenção especial de Santa Catarina não está sendo falta aliás não está faltando já atenção e o pessoal do agronegócio está também se abastecendo nesse sentido para dar manutenção a esse setor que é bastante produtivo e importante no Rio Grande do Sul sem dúvida alguma e não esqueça participe doe lembrando que doação não é descarte e principalmente se for fazer doações em dinheiro o faça em canais que realmente você perceba credibilidade que esse valor chegue a sua finalidade preste muita atenção também nisso esse é o nosso programa edição extra está aqui com Paulo Chagas da TVBV e Fábio Gadotti do site fabiogadotti.net dois grandes colegas dois grandes jornalistas nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui com o nosso programa é só um instante voltamos voltamos aqui com edição extra na TVA TV dos catarinenses hoje com a presença de Fábio Gadotti e também de Paulo Chagas neste bloco vamos falar de infraestrutura trabalho dos deputados em prol também das discussões temáticas voltadas à melhoria e ao desenvolvimento econômico e social dos catarinenses nesta semana a bancada do oeste esteve reunida com o secretário que também é deputado Jerry Compe que comanda a pasta da infraestrutura para saber do programa Estrada Boa também do cronograma das obras do Estrada Boa e a bancada do oeste avaliou como muito positiva esta reunião especialmente também a questão do andamento das obras que estão em andamento em todo o estado claro que algumas delas ainda carecem de uma aceleração dos trabalhos a exemplo da SC 283 lá no oeste agora Fábio a questão da infraestrutura nós teríamos muito assunto aqui na região litorânea nós temos a SC 401 que precisa também desafogar que o trânsito seja mais fluido coisa que aqui nesse espaço mesmo nós também já falamos mas é importante essa preocupação e essa cobrança toda acompanhamento que os deputados fazem acerca deste tema também não é? Isso é importante que essa iniciativa da bancada do oeste acompanhar de perto como é que estão as tratativas para investimentos nas rodovias da região algumas algumas precisam de manutenção urgente deputados constataram que as licitações em boa parte já foram lançadas então é importante que haja esse acompanhamento parlamentar em todas as etapas na cobrança das obras na cobrança de lançamento de editais de licitação e também depois monitoramento de execução das obras para fazer com que elas saiam de papel isso é um tema recorrente da Assembleia Legislativa e nem poderia deixar de ser não é uma questão obviamente exclusiva programa exclusivo do oeste a gente percebe isso no estado inteiro quem viaja bastante de carro pode falar disso com precisão com informação porque realmente é complicado há uma e não é um problema desse desse governo há uma histórica falta de manutenção da malha rodoviária catarinense isso é de muitos anos por isso que fica cada vez mais difícil resolver a gente não consegue avançar muitas vezes já tem falado isso bastante nas minhas intervenções aqui no programa a gente não consegue avançar em asfalto estradas novas ou em obras de ampliação de terceiras guias de outros equipamentos importantes que são necessários para para reduzir os gargalos de mobilidade e também não consegue avançar na questão da manutenção então é uma discussão que a sociedade tem que fazer será que falta recurso será que falta montagem política será que falta apoio do governo federal enfim a gente tem que discutir porque apesar dos esforços de deputados na cobrança muitas vezes em emendas parlamentares apesar do evidente esforço do governo do estado que lançou inclusive um projeto específico sobre o assunto de estrada boa a gente ainda está a gente ainda está com muitos problemas fora que de vez em quando a gente sofre temperos deslizamentos enchentes que causam problemas as rodovias bloqueios de de trechos e que agravam ainda mais a situação sem dúvida agora Paulo uma informação foi repassada pelo secretário Comper em que 47% do cronograma das rodovias no oeste extremo oeste está concluído está em andamento na região aí de Lages tem muitas demandas Paulo sim Fabiano eu só quero lembrar que esse assunto entrou em discussão no ano passado praticamente no início do governo do Jorginho Mello se eu não me engano uma das primeiras audiências públicas a respeito foi na cidade de Pinhalzinho Pinhalzinho ou Maravilha foi bem pertinho aí da tua terra e de qualquer forma a partir daquele momento acendeu então a preocupação junto ao governo do estado que começou a participar dessas audiências públicas e foi aí que nasceu o programa da Estrada Boa mas de qualquer forma como você bem citou somente o oeste meio oeste extremo oeste vão ser detentores de quase 50% dos recursos em infraestrutura destinados pelo governo de Santa Catarina essa é uma boa notícia e é convém até ressaltar a boa também atuação da bancada do oeste na busca de alternativas e de soluções e é esse o papel o da fiscalização o da cobrança do entendimento do diálogo estava lá a GR Comper prestando esclarecimentos diante dessas situações assim como há poucos dias teve também a bancada do oeste reunida com a secretária de Estado da Saúde para também dirimir questões envolvendo o hospital regional então é por aí a Serra Catarinense tem também tido o acompanhamento da bancada serrana hoje com quatro deputados são dois serranos especificamente o Lucas e o Márcio Machado mais o Mário Mota que tem uma ligação grande com a Serra e o Nilson Berlanda que fica em Curitibanos na região do meio oeste mas com a proximidade com lajes então a bancada da Serra está crescida nesse ponto com quatro deputados e eles também estão atentos diante disso obras estão já acontecendo aqui na região de Urubici Rio Fino Serra do Corvo Branco e também a manutenção de outras estradas perto aqui de lajes na região de Campo Belo do Sul Anitta Garibaldi entre outros municípios como Curitibanos que também já pertence ao meio oeste mas também está ligando muito a Serra Catarinense então diante dessa perspectiva e a participação também dos deputados nessa área de fiscalização o governo do estado tem tentado ao máximo passar pelas burocracias e dar a atenção mais rapidamente possível a manutenção e a revitalização dessas estradas em Santa Catarina Fábio não podemos esquecer das rodovias federais e os deputados com certa frequência tem feito algum tipo de cobrança recentemente o ministro Renan Filho esteve em Santa Catarina e o deputado presidente da Alesc Mauro de Nadal fez um apelo bem enfático ao ministro que olhasse também para Santa Catarina e destinasse os recursos necessários para a manutenção recuperação das rodovias federais e nós temos a 101 a 116 nós temos também a 470 a 282 várias rodovias federais que precisam de uma atenção também do governo federal para que o catarinense tenha o desenvolvimento econômico mais fluido Perfeito a Santa Catarina tem feito essa cobrança e também isso volta a falar é uma ação histórica já de muitos anos a gente tem conseguido avançar muito pouco entre a governo e sai governo eu acho que precisa de uma mobilização para a parte da área para cobrar efetivamente para que essas obras especialmente da BR-473 a cada porque realmente são inseguras e o prejuízo econômico é gigantesco também a Fiesc tem batido muito nessa tecla tem feito estudos muito bem fundamentados para falar sobre isso e então assim são investimentos urgentes para salvar vidas e para dar mais competitividade ao Estado sem dúvida bom nosso último assunto do programa de hoje é um projeto de lei foi aprovado na Assembleia do deputado Marços Machado achei muito interessante o projeto porque ele autoriza que os postos da polícia rodoviária estadual sejam utilizados para descanso dos motoristas nós temos uma lei que é a lei do caminhoneiro os colegas acompanharam todo esse debate em âmbito federal que prevê espaços para que os motoristas nesse Brasil afora possam ter o seu descanso previsto na própria legislação entretanto esses espaços pouco saíram do papel e a ideia do deputado Marços que foi acolhida pelos deputados é que esses postos da polícia rodoviária sejam estes espaços para que possa haver o descanso dos motoristas que estão circulando nesse estado afora importante essa ação Fábio eu até desconhecia nessa lei federal que trata especificamente desse assunto mas achei interessante porque a legislação já previa várias questões por exemplo descanso de oito horas em interrutas cinco minutos a cada quatro horas para a segurança do profissional e também de outras pessoas que trafegam nas rodovias acho interessante ser a iniciativa do deputado aqui catarinense a minha dúvida não sei se o Paulo possuiria talvez avançar nessa questão é como seguir essa regulamentação que muitas vezes os espaços das polícias rodoviárias geral também não são tão grandes assim tão espaçosos a gente vê especialmente em outros locais locais privados postos de gasolina restaurante realmente a necessidade de um espaço bastante grande de estacionamento para permanecer os caminhoneiros mas o conceito da proposta da lei é interessante achei positivo olha Fabiano eu acho que a partir da implantação dessa lei estadual vai exigir talvez uma participação efetiva do governo do estado junto às polícias rodoviárias estaduais na ampliação desse espaço que o Fabio acabou de citar realmente os lugares ainda são pequenos a gente vê alguns caminhões estacionados nessas polícias rodoviárias do estado mas são realmente pequenos eu quero aqui rapidamente dar um depoimento de um caminhoneiro que eu acabo sempre conversando com ele ele diz que nas estradas federais essa lei federal que é a lei de 13.103 barra 2015 ela ainda não tem na sua plenitude o serviço a ser destacado ou seja eles apenas acabam se refugiando em postos de gasolina e eles esperavam que essa lei criasse pontos específicos na estrada com abrigos com alojamento com restaurantes com banheiros enfim para que eles pudessem parar então eles têm que parar em postos de gasolina e nem todos os postos os recebem apenas naqueles que eles têm compromisso de abastecer o caminhão e se eles param num posto em que não abastecem logo eles são intimados a se retirar desse lugar então veja bem que situação vivem os caminhoneiros nas estradas do Brasil esse é um depoimento claro de uma pessoa que está sempre na estrada e que passa por isso ele já tem os pontos certos para parar para não ter aborrecimentos então no momento em que criamos agora uma lei dentro do estado de Santa Catarina e essa lei tem que ser pensada porque serão somente em estradas estaduais e as federais já tem a sua lei a sua legalização então não se sabe exatamente como isso tudo vai funcionar vai ser preciso claro um esclarecimento muito amplo a respeito disso porque os caminhoneiros normalmente trafegam muito em estradas federais e nas estaduais obviamente vão ter que se adequar a essa nova legislação a Polícia Rodoviária Federal aliás Polícia Rodoviária Estadual vai ter que ter também um comprometimento em termos de segurança porque é isso que basicamente os caminhoneiros também precisam quando viajam pelas nossas rodovias sem dúvida colegas nosso tempo aqui do Edição Extra chegou ao fim mas eu quero agradecer imensamente ao Paulo Chagas da TVBV pela sua presença uma satisfação enorme o ver Paulo muito sucesso e felicidades até uma próxima obrigado Fabiano obrigado a você também Fábio a todos vocês e também ficamos aguardando um novo convite para que possamos participar futuramente do nosso Edição Extra Fábio da mesma forma uma alegria o ver aqui no espaço no Edição Extra sucesso felicidades e até uma próxima oportunidade de nos encontrarmos igualmente Fabiano e Paulo muito obrigado e até uma próxima e assim nós botamos um ponto final no nosso Edição Extra desta semana muito obrigado pela tua audiência e até semana que vem Música 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 Legenda Adriana Zanotto